Antes de começar devo dizer que é uma honra e um privilégio estar aqui esta noite ainda por cima a apoiar esta causa e eu acredito que a arte é para todos e por isso espero que daqui para a frente vejamos todas as salas equipadas com este sistema. Se tu estás bem, curtei ouviu o teu ok, só para sentir que não estás não, eu sei que um dia tudo muda.